Olha aqui, a cantora Simoni comemorou a vitória em sua batalha judicial contra Dudu Camargo através das redes sociais. Dudu Camargo foi acusado de assédio durante uma transmissão ao vivo da Rede TV no ano 2020, nos bastidores do Carnaval. No episódio, o jornalista tentou forçá-la a aceitar um selinho, fez comentários impróprios e ainda passou a mão do corpo dela. O valor da indenização do processo dobrou. Conta pra gente, Maria. Pois é, pessoal, a princípio, Dudu Camargo pagaria aí cerca de 30 mil reais, mas agora ele terá que pagar o dobro, 60 mil reais. Aí vocês estão se perguntando, nossa, mas quando foi isso? Foi ao vivo? Como é que foi? Foi um assédio mesmo? Pessoal, nós temos o vídeo e vou te mostrar agora. Roda. Você tá solteira? Eu tô solteira. Não, ele quer dar o selinho no meu. Selinho, selinho. Música romântica, música romântica. Calma, não aperta muito. Eu não me acostumava com esse negócio. Você fica dando selinho em todo mundo. Essa boca aí já beijou tudo, viu? É. Isso aqui, simoní, ó. Ó, ó. Eu gostei. Ah, gostou. Olha isso, é sério. Tira daqui, sai daqui. Gente, quem tem esse Dudu é abusado. Então, tá aí claramente um assédio. É claro, voltando assim, há um tempo atrás, né, há algum tempo, nós tínhamos programas de televisão, um tanto assim, com um humor muito específico. Eu não sei se eu posso citar aqui, o pânico era um desse tipo de humor. E que sexualizava muito as mulheres, principalmente. E quando você tá cobrindo um evento, né, um evento mais solto, no caso aí de carnaval, você tem que ter aquele jogo de cintura, você tem que tá sorrindo sempre, né. Então, o Dudu Camargo se ofereceu ali pra entrar no meio da entrevista, ficou passando a mão na simoní e ela processou, acabou processando ele por assédio. No momento, ela manteve ali, né, a pose, porque estava ao vivo, mas ela, enfim, comemorou a vitória, aí uma grande vitória de uma 60 mil reais. Chega de assédio, chega de sexualizarem as mulheres. Muito bem. Mais alguma coisa? Ué, acho que viu, né? Você já almoçou? Não. Vamos almoçar? Você almoçou? Eu também não. Ué. Mas fechou. Fechou, hein.